Música Boa tarde, tudo bom com vocês? Eu espero que sim, para quem está chegando agora no canal e ainda não me conhece Meu nome é Marcelo, eu sou representante comercial e você está no canal Bate-Papo com o Vendedor Vamos rodar? O vídeo de hoje é mais um vídeo da série Comigo na Estrada E eu vou estar levando vocês de São Miguel Arcanjo até Pilar do Sul, São Paulo Lembrando que o vídeo de hoje está sendo filmado com a ON Full HD Você chegou aqui e ainda não era inscrito no canal? Sério? Gosta desse formato de vídeo que eu faço e entrego para você? Ah, então se inscreve no canal Clica no botãozinho vermelho que está aí na sua tela Ativa o sininho de notificações Não esquece de ativar ele Para o Youtube estar notificando você dos novos vídeos que eu estiver postando E deixe aquele seu joinha que fortalece demais o vídeo, fortalece demais o canal Não custa nada, você só clica aí com o dedo E está ajudando bastante o canal, tá bom? Bora lá Partiu Pilar do Sul A tarde quente de verão, final de janeiro Cadê aqueles dias frios? Pegou aí uma semana aí Temperatura mais amena Pelo jeito já se foi Tchau 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 Continuar quente desse jeito aí Vai chover mais tarde E amanhã o céu estava limpinho Não tinha praticamente uma nuvem no céu Tchau 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 Fica bom demais com o pessoal Dá um trampo aí, trabalha aí Deixa decente esse escanteiro aí Fica bom demais com o pessoal 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 Fica bom demais Fica bom demais com o pessoal 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 Só que soja. Tô quase certeza absoluta que é tudo só. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, tchau. Tô cada vez mais ali no plano, cada vez mais. Muito quente. Tchau, tchau. 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 Isso daí está salpicando em tudo quanto é lugar essas usinas de energia solar. Acho que é assim que fala, né? Usina de energia solar. Tem esses painéis solares em áreas bem grandes. Tchau. 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 Amigos de lá de São Miguel Arcanjo e viemos até Pilar do Sul. Você que veio junto comigo até aqui, muito obrigado pela sua companhia. Eu espero que você tenha gostado do vídeo e como eu não sei que horas que você está assistindo esse vídeo, eu desejo que você tenha uma ótima manhã, uma ótima tarde ou uma ótima noite. Fiquem todos com Deus e até o próximo vídeo. Transcrição e Legendas Pedro Negri